Olá, boa noite! O tênis já está no ar. Confira os destaques de hoje. Jovem surta, agride motoboy com capacete e ainda atropela um policial militar. Detalhe, ele estava pelado. Motoristas de aplicativos na mira de criminosos. Neste fim de semana, em Cariacica, uma ocorrência deixou moradores apavorados. Vídeo de capixaba insultando jovem americana viraliza na internet e revolta internautas em todo o país. Banca de revistas que foi assaltada mais de 50 vezes, muda de endereço e mais uma vez é roubada em Vitória. Caminhoneiros e profissionais do transporte recebem orientações e cuidados na Semana Mundial da Saúde. Tudo isso e muito mais no Retorno do TN. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Motoristas de aplicativos são o alvo de criminosos no Estado. Pelo menos um trabalhador é assaltado por dia, segundo a associação que representa os trabalhadores. Em Cariacica, um bandido morreu e outro foi baleado depois de tentar assaltar os profissionais. Os três criminosos atiraram contra o carro em que estava o motorista de aplicativo com alguns passageiros. Os disparos atingiram também a janela de uma casa. Era umas três e meia da manhã, mais ou menos, aconteceu um tiroteio aí na rua e eu estava em casa com a minha neta. Tive que tirá-la da cama e jogar ela no chão porque era muito tiro. O tiro atingiu a janela do quarto, atingiu a parede no quarto. E em seguida tive também que abraçar a minha filha porque ela está grávida. Isso nunca aconteceu e eu fiquei com muito medo. Um homem foi atrás de bandidos que tentaram assaltar veículos de aplicativo de transportes. Era um passageiro de um dos carros que tinha sido abordado pelos assaltantes. O motorista do carro ficou com medo e acabou arrancando com o veículo. Os bandidos atiraram diversas vezes. O condutor perdeu o controle e bateu num carro que estava parado. Foi nesse momento que um dos passageiros saiu do veículo atirando contra os criminosos que fugiram. Não satisfeito, ele pegou o carro de outro motorista, foi atrás dos assaltantes, ele atirou nos bandidos. Um deles acabou levando um tiro na cabeça e morreu. E outro ficou ferido na cintura. Em setembro do ano passado, um motorista de aplicativo também passou por momentos de aflição no bairro Taboazeiro, em Vitória. A chamada que recebeu o levou a uma rua sem saída. Ele acabou sendo cercado por três criminosos. Acelerei, saí batendo no carro deles e quando eu fui fazer a curva, eu bati de frente com o carro do agente penitenciário. Segundo a Associação Capixaba de Motoristas de Aplicativos, são registradas por semana de sete a oito ocorrências de assaltos. Sendo que na maioria das vezes, as vítimas são os motoristas. A gente tem um sentimento realmente de medo, porque todos nós temos família, a gente precisa sair para trabalhar. E infelizmente a segurança que está assolando o nosso estado com relação aos motoristas de aplicativos nos deixa muito apreensivos. Os casos de polícia, inclusive, serão discutidos pela associação. Nós temos uma agenda com o secretário de segurança do estado, no dia 16 agora, para tratarmos sobre a segurança dos motoristas de aplicativos, o que pode ser feito. E nós temos um fórum que vai ser realizado em maio, que tamanha a gravidade que é a segurança, que nós estamos trazendo três profissionais para falarem realmente da segurança dos motoristas de aplicativos em âmbito nacional. Você vai ver agora imagens impressionantes de um ataque que aconteceu aqui em Vitória. O homem, completamente pelado, parte para cima de um motoboy. As agressões aconteceram em Vitória, na mata da praia. O homem ainda tentou fugir da polícia e acabou atropelando o soldado que atendia a ocorrência. E depois quis agredir outro PM. Vamos ver os detalhes na reportagem. A vítima é um motoboy de 31 anos que aparece nas imagens aguardando o cliente para a entrega do lanche. Do nada, aparece um homem pelado, com um capacete na mão e parte para cima dele. Foram vários golpes até que o agressor parece desistir e vai embora. Veja novamente. O caso aconteceu na noite de ontem, no bairro Mata da Praia, em Vitória, onde Tales Augusto Weidman foi preso em flagrante. Neste outro vídeo, o agressor aparece já vestido no cofre da viatura, reclamando que as algemas estavam apertadas. Esse cofre é o algema que depois fica. Pô, socorro, velho. Pega minha periga, socorro, cara. Foi preso, mas deu trabalho. De acordo com o boletim de ocorrência, Tales estava em cima de uma moto quando a polícia chegou. No início, não esboçou reação, mas acabou dando partida no veículo. Na fuga, atropelou um soldado e chegou a agredir outros PMs que tentaram detê-lo. Os militares tiveram que fazer uso de spray de pimenta e bastão. Só assim conseguiram deter o agressor, que ainda de acordo com a ocorrência, aparentava estar embriagado e ou sob efeito de drogas. Tales se recusou a passar pelo teste do bafômetro. Olha, como estava ferido, o primeiro jovem foi levado para o hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado sob escolta. Ele foi autuado por dirigir embriagado, lesão corporal, desobediência e desacato à autoridade. E será levado para o presídio assim que tiver alta. O deputado estadual Torino Marques afirmou que foi recuperado o carro que havia sido roubado durante um assalto com reféns no último sábado. O assalto aconteceu em uma propriedade rural em Fundão. O deputado e a família passavam o fim de semana quando o local foi invadido por três bandidos armados e encapuzados. Os criminosos entraram na sala onde as vítimas estavam e anunciaram o assalto. Celulares, documentos e cartões de crédito foram levados. Os bandidos fugiram com dois veículos. A polícia foi acionada e quando os militares chegaram, encontraram um parlamentar que teria se identificado como dono da propriedade. Hoje à tarde, Torino Marques emitiu uma nota em que destacou que as vidas foram preservadas e que as investigações estão sendo feitas pela polícia civil sob sigilo. Agora é hora de dar uma pausa nas notícias para dar um recado maravilhoso para você. A Páscoa está chegando e você pode ganhar, gente, este ovo de Páscoa aqui maravilhoso. É um ovo de chocolate que pesa um quilo e meio. É a promoção Páscoa com a TV Tribuna e Espírito Cacau. Para participar é muito fácil. Anota aí. Você vai assistir o Tribuna Notícias ou o Ronda Geral e ficar de olho no selo que aparece na tela. Lembrando que o selo de hoje não está valendo, é só para você saber como é que ele é. Depois é só acessar tribunaonline.com.br, clicar no banner da promoção e responder as seguintes perguntas. Qual o programa que você assistiu, qual o dia da semana e quantas vezes o selo apareceu. O sorteio, anota aí, é no dia 17 de abril às 2 da tarde. Então fique ligadinho para deixar sua Páscoa ainda mais deliciosa. E uma dica, para aumentar a sua chance de ganhar, é só acompanhar a programação da TV Tribuna. Boa sorte para você e boa Páscoa, né? Com a TV Tribuna e Espírito Cacau. Agora a gente volta para as notícias policiais, gente. Um bandido, cara de pau, assaltou uma banca de revistas na Praia do Canto. Há 13 anos, a comerciante vem sendo roubada, coitada. Ela já contabilizou mais de 50 assaltos. O bandido escolheu essa banca de jornais para assaltar. O local fica no bairro Praia do Canto, em Vitória. Ele surgiu do nada, armado e de bicicleta. Ele chegou com a bicicleta aí, ela, amarela, jogou no chão e já entrou rápido. Já anunciando o assalto, armado e tomando o celular. Porque ele queria, na verdade, dinheiro, né? Mas não tinha muito dinheiro, ele levou o celular e um pouquinho de dinheiro só que estava na gaveta. A ação durou menos de um minuto. O crime aconteceu no último sábado, perto do horário de fechamento. Agora ele abordou, primeiro foi uma cliente que estava aqui na porta, né? A primeira cliente que estava na porta, tomou o celularzinho dela e abordou a menina que estava trabalhando à tarde. A banca existe há mais de 20 anos no bairro. Ela só trocou de endereço. Saiu da avenida Nossa Senhora da Penha e foi para a desembargador Santos Neves. Mas o que chama ainda mais a atenção é de que quando a banca funcionava neste ponto, o local já sofria com a violência. Uma funcionária nos relatou que durante os 13 anos que trabalhou no espaço, o local foi assaltado mais de 50 vezes. Lá na esquina haviam três, quatro junto, armados também, às vezes com faca, canivete. A insegurança na praia do canto é um problema antigo, segundo os comerciantes. Eles pedem mais policiamento na região. Quando tinha patrulha era melhor, era um pouco mais seguro. Agora não está tendo mais, só fica lá perto do centro da praia, não tem muita circulação. Olha, a atitude machista de um estudante capixaba nos Estados Unidos ganhou repercussão aqui no Estado. Ele aproveitou que uma jovem norte-americana não entendia o nosso idioma e passou a insultá-la. Tudo foi gravado em vídeo. No vídeo, o capixaba Lorenzo Avinci, de 20 anos, aparece dentro do carro, acompanhado de uma americana. O capixaba aproveita que a jovem não entende o português e a ridiculariza com palavras de baixo calão e cunho sexual. Sei raiva, vagabunda. Sei raiva. O vídeo viralizou na internet e gerou revolta em muitos internautas. O youtuber Felipe Neto publicou o vídeo em redes sociais pedindo para que as pessoas denunciassem o jovem à Universidade da Carolina do Sul, onde o rapaz, que é goleiro, tem bolsa para jogar futebol desde o ano passado. A postura de Vitor também repercutiu negativamente entre os capixabas. Se fosse comigo, eu provavelmente ficaria muito triste, me sentiria muito envergonhada. Até porque ela não tinha noção do que estava acontecendo, que ele estava falando em português, ela é americana. Então, eu acho isso muito triste. Fora que mancha a imagem do brasileiro, né? Porque já tem essa visão que o brasileiro é assim. E eu acho que são atitudes que têm que ser mudadas. Século XXI, isso não é atitude de homem. Isso tem que acabar, porque mulher nenhuma merece sofrer, pessoa nenhuma merece sofrer. O atleta capixaba agora vai responder criminalmente de acordo com as leis do país onde cometeu o delito. Neste caso, vale a legislação americana. Qualquer sujeito, seja nacional ou estrangeiro, que cometa um crime em determinado território, em determinado país, qualquer tipo de crime, delito, ele será processado e condenado pelas leis desse país, pelas leis desse território. A universidade ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, mas o perfil de Vitor foi retirado do site dos atletas que representam a instituição. Em nota oficial, o capixaba disse que já pediu perdão à jovem que aparece no vídeo e ressaltou que ele está se sentindo envergonhado com a repercussão. O caso lembra o episódio da Copa do Mundo em que um grupo de torcedores brasileiros também chutou uma russa. O professor de Direito Internacional esclarece ainda o que pode acontecer com o capixaba agora. Uma vez condenado, uma vez que cumpra a pena ou a sanção pecuniária, ele será expulso do território norte-americano e poderá vir aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele não cometeu crime nenhum. Passageiros reclamam que estão sendo obrigados por algumas companhias aéreas a despachar a bagagem de mão, mesmo em voos que não estão lotados. E o pior, alguns tiveram prejuízo. Vamos ver na reportagem. A analista de sistema teve a bagagem violada durante um voo de São Paulo para o Espírito Santo. A dor de cabeça começou quando ela foi obrigada a despachar a mala. Eu falei que a minha mala tinha pertences sensíveis, frágeis, né? Ela colocou uma etiqueta. E quando eu cheguei aqui no aeroporto de Vitória, a minha mala estava totalmente aberta. As minhas roupas estavam, inclusive roupas íntimas também, estavam do lado de fora da mala. Tanto que eu reconheci a minha mala não foi nem pela mala. Foi pelas roupas que eu vi uma peça, uma peça de blusa minha e falei, ué, aquela ali é a minha mala. Após liberar a mala, a jovem desconfiou que na parte de cima do avião ainda tinham vagas e acertou. Eu estava sentada numa fileira, o meu esposo em outra e a minha irmã em outra. E as três filas estavam vazias, tanto que aí meu marido pôde passar para o meu lado. O voo estava bem tranquilo, bem vazio. Marraine estava no mesmo voo e também foi prejudicada. Hoje ela recolhe os objetos quebrados durante o trajeto. Chegando na hora de descer, tinha pessoas com duas malas, malas maiores. E a gente não pôde levar as nossas coisas. Quando eu fui pegar a minha mala, mesmo falando que era frágil, que tinha objeto que quebrava, minhas coisas estavam quebradas. A gente foi conversar com a moça, que era a responsável por fazer uma reclamação. Ela foi muito mal educada e disse que ela não se responsabilizaria por vasos e esse tipo de objeto. Sendo que eles tinham me falado antes que se responsabilizaria. Tanto a Érica quanto a Marraine tiveram prejuízos e passaram por constrangimentos. A pergunta que fica no ar é de quem seria a responsabilidade pelas malas que são violadas durante um voo comercial. Quem responde é o advogado Luiz Gustavo Tardim, que inclusive já passou pela mesma situação. A responsabilidade é da companhia aérea. Quando o consumidor adquire uma passagem aérea, ele está também adquirindo um serviço de transporte, um contrato de transporte da bagagem dele. Então se a companhia aérea proíbe que ele carregue a bagagem dentro da aeronave, forçando ele a despachar a bagagem no compartimento, e essa bagagem posteriormente está adulterada, violada, danificada, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, determina a reparação integral do dano por parte da companhia aérea. Uma alternativa é acionar a justiça. Quando o consumidor entra na aeronave e ele verifica que ali dentro tem espaço, e isso tem sido recorrente, ele pode reclamar sim o direito de levar a bagagem dentro da aeronave e a ANAC precisa fiscalizar para que esse tipo de procedimento não ocorra ferindo os direitos dos passageiros. Tá aí, agora o amigo do TNT tem a informação, já pode reivindicar o seu direito, né? A Latam disse que se sensibiliza com o ocorrido e informa que está em contato com as passageiras. Olha, a gente faz um rápido intervalo, na volta você vai ver que caminhoneiros estão recebendo atendimento de saúde gratuito esta semana, rapidinho, tá? Estamos de volta, vamos ver como está o trânsito em Vitória neste momento. Imagens da reta do aeroporto para você. Trânsito livre, fluindo, pode passar por lá. Agora imagens da movimentação na ponte de Camburi. Trânsito super tranquilo também ali na região. Olha, por falar em estradas, caminhoneiros que passam pelas rodovias federais, que cortam o estado, podem receber atendimento gratuito esta semana. Vida de caminhoneiro é corrida, a gente sabe. Com o tempo apertado para cumprir os prazos de entrega, fica difícil cuidar da saúde. Não dá, não dá tempo não. No final de semana ninguém trabalha, ninguém faz nada. Na Semana Mundial da Saúde, os profissionais que passarem pelas rodovias do Espírito Santo têm a oportunidade de encontrar orientação e assistência nas áreas de nutrição, saúde bucal, fisioterapia e psicologia. Enquanto aguardava para recarregar o caminhão, o Celso foi aferir a pressão. Ele falou que a pressão está 13 por 8, está normal, né? Na estrada a gente não tem tempo para fazer e quando tem essas equipes aí, a gente sempre faz um check-up para ver mais ou menos a parte da saúde, da alimentação. E os cuidados valem também para a família toda. O Fabiano mesmo aproveitou a parada para se orientar. Eu sou muito bom aqui para me cuidar dos meus filhos, o odonto dos meus filhos, que o rapaz aqui me indicou ali, um plano que eu vou fazer a carteirinha para eles, gratuito, que eu não sabia. Eu até discuti com um amigo meu achando que não era gratuito. Até o fim da semana, caminhoneiros e profissionais do transporte vão poder receber orientações e assistência em diferentes áreas. O intuito aqui é estimular a prevenção nos cuidados com a saúde desses profissionais. A gente trouxe a maior parte dos serviços muito mais direcionados às orientações para o caminhoneiro, desde assistência odontológica, assistência fisioterápica, assistência nutricional e psicológica. Também a parte toda de capacitação profissional, com todos os cursos regulamentares que eles precisam fazer. Todas as possibilidades de serviços que eles têm com gratuidade dentro do SESC Senado, porque muitos deles não sabem disso. Cuidar da saúde não é perder tempo, pelo contrário, com a saúde em dia, essa turma vai longe, não é mesmo, Celso? São Paulo nos espera. Com saúde, né? Aqui na Grande Vitória, o atendimento acontece até sexta-feira no posto Tins, que fica na Rodovia do Contorno, é das 11 da manhã às 2 da tarde. O serviço também é oferecido na BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no posto de Barbados, em Colatina. Olha, a gente fica por aqui para rever as reportagens e o jornal completo. Acesse tribunonline.com.br. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Acesse tribunale.com.br. Legenda Adriana Zanotto